Em Belém da Judéia, os homens não sabem, mas o nascimento de Jesus está enchendo o céu de regozijo. Com mais profundo e mais terno interesse, os seres angelicais são atraídos para a terra. Sobre as colinas de Belém, acha-se reunida inumerável multidão de anjos. Deus espera um sinal para declarar as alegres novas ao mundo, ali nos campos em que o jovem Davi guardara os seus rebanhos. Então a terra emudeceu, toda planície se iluminou com a resplandecente hoste de Deus. O céu inclinou-se para escutar o cântico, glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra aos homens que Ele quer bem. Quem dera que a família humana pudesse hoje reconhecer este cântico. A declaração então feita, a nota vibrada, então a volumar-se-á até ao fim do tempo e ressoará aos extremos da terra quando se erguer o sol da justiça trazendo salvação sobre as suas asas. Esse cântico há de ecoar pela voz de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, dizendo aleluia, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Saiba que o Natal não é apenas uma celebração do passado, mas é uma expressão viva da esperança para o presente e o futuro. Assim como a declaração feita naquele momento especial continuará ecoando até o fim dos tempos, que cada um de nós, alegres por essa promessa, possa viver de maneira a refletir a luz da salvação trazida por Jesus. Que a mensagem de alegria e paz que emanou daquele primeiro Natal encha o seu coração de esperança renovada. Que o reconhecimento da vinda passada do Salvador e a expectativa de sua futura chegada inspire você a viver com gratidão, amor e esperança. Compartilhando a mensagem eterna de Jesus com todos ao seu redor. Que neste Natal você celebre não apenas o que veio, mas também aguarde com alegria e expectativa o retorno daquele mesmo Jesus que voltará. Feliz Natal!